Bom dia, meninas! Eu prometi pra vocês que ensinar uma rosa na caneta. Aquela rosinha pequenininha, né? Que é esse frisador aqui, né? Gente, é um frisador muito bom. É uma rosinha que vocês podem estar fazendo pra igreja, vocês podem estar dando presente pro dia das mães, pra alguma loja que tem suas clientes, seus clientes fiel da loja, né? Loja de roupa, mercado. Eu acho que vou fazer essa no vermelho, ó. Então tem uma, duas, três, quatro. Vou fazer ela no vermelho. Vou fazer ela no rosa. Vou fazer ela no vermelho. E vou pegar também uma ceplazinha pequena, ó. Já tá toda frisadinha. Olha, que bonitinho. Toda frisadinha e... Eu vou... Uma caneta, bique, gente. A preferência tem que ser uma caneta, bique. Não vamos pegar outra caneta, não, porque... Aí a pessoa vai usar, acabar. Só que você pode estar trocando o refil dela, ó. Então a pessoa usa e pode estar trocando o refil. Então eu vou ensinar também, vou dar umas dicas de venda pra vocês também, tá? Beleza. Eu acho que eu vou fazer essa rosinha com um pestilhinho pra ficar bonitinho, né? Olha, o que vocês acham, ó. Vou fazer ela com um pestilhinho pra ficar bem charmosa. Já que eu vou fazer sem um botão, eu vou fazer ela com um pestilhinho. Aí, beleza. Deixo o pestilhinho aqui. Eu vou abrir as quatro. Sempre em sala de aula ensina as alunas a abri-las em todas. Sempre na hora que a gente vai frisar, uma encolhe mais que a outra. Então, essa aqui tá maior. E essa... Não, tá tudo igual. Essa aqui tá menorzinha. Eu sempre deixo as maiores por último. Eu vou cortar aqui. Essa parte do fundinho dela. Com a tesoura. Ó, cortei. Vou cortar os quatro cantinhos. Ó, vou cortar os quatro. Gente, se você tiver dificuldade de fazer o molde, principalmente a rosa, Você pega, pega uma EVA, corta um quadradinho. Sempre dois dedos pra fora. Acho que esse aqui um dedo dá, ó. Sempre um dedo. Porque vai afundar a flor. Ela encolhe um pouquinho. Se quiser cortar dois dedos, também dá. Você corta um quadradinho, frisa. Aí, depois você vem e corta ela. Mais fácil do que você pegar o molde e, às vezes, errar, né? Ó, gente. Então, até aqui, ó. Esses frisadores, gente, são muito bons. Frisa direitinho. Às vezes, o pessoal fala muito dessas de plástico, né, gente? Mas, de plástico, eu não conselho vocês pegarem, não. Às vezes, o pessoal faz uma propaganda pra vender, né? Mas, não é aquela coisa, não. Eu tenho aluna minha que comprou as de plástico. Acabou voltando a comprar essas aqui. São peças original. Vem tudo com selo de garantia. Então, tá bom. Escolhi o menorzinho. Separei. Vou separar duas. Uma. Como não tem um botão, vou cortar ela todinha. Cortei. Vou despedaçar a rosa todinha, ó. Cortei. Cada um tem um jeito de ensinar, né? Vocês tem que pegar... Eu vou cortar essa parte da bundinha dela. A pontinha dela. Cada um tem um jeito de ensinar, né? Vocês tem que adaptar aquela que você acha melhor. Né? Tem professor que ensina de um jeito. Uma. Cortei toda. A outra. Só vou cortar aqui. Um picozinho aqui nos cantinhos, ó. Mas cuidado pra não cortar muito, não. Senão você vai rasgar a rosinha. Já que ela é inteira, ela é conjugada. Então, melhor você não... Né? Não você fica perdendo muito tempo. Ó. Certinho. As outras, só cortei o fundinho. Agora eu vou pegar aqui o pichilinho, né? Pegar aqui um lacinho. Vou dobrar ela assim. Dobro. Deixei pra aqui. Essa tá entupidinha já. Ela acaba entupindo um pouquinho, né? Deixa eu pegar aqui. Às vezes ela acaba... Essas biquinhas finas, mas elas entupem muito rápido, né? Não precisa dar uma furadinha. Deixa sempre ela em pé. Porque se deitar, ela é ruim de ir. Ela acaba entupindo. Aí eu vou pegar uma aqui. Passei a colinha. E vou encaixar ela bem no meinho, assim. Ó. Ó. Deixar ela bem delicadinha, ó. Passei bem a colinha. Olha que charme, gente. Olha que charme. Aí eu amo fazer rosa. Tanto a rosa G como a P. Agora eu vou dar uma cortadinha aqui, ó, gente. Ó. Cortei, olha. Aí eu vou passar a colinha. É bom essa parte aqui. Você não precisa usar uma lixa pra... Pra tá lixando. Porque às vezes ela é ruim de colar. Dá uma... Passei a colinha aqui. E vou segurar um pouquinho pra colar. Já demora um pouquinho pra colar. Aqui tá frio. Aqui tá um pouquinho frio, que choveu, né, gente? Deixa assim. Aí vem e passa a colinha aqui. Ela já vai grudar. Não vai ter o perigo de ficar soltando, né? Se tiver de cuidado, você faz assim. Segura ela aqui um pouquinho. Essa parte aqui é ruim de colar, né, gente? Se não grudar, ó. Já colou. Aí você vem com a outra parte e ela não tem perigo de soltar. Até aí, ó. Vê? Porque daí ela vai colar direto aqui na caneta, ó. Não vai ter o perigo de soltar mais. Abraçou, já era, ó. Abraçou, já era. Passa uma colinha pra ficar bem fechadinho. Aqui, ó. Ó. Fazer uma rosinha diferente. Aí, passo a colinha aqui. E vou intercalando ela. Sempre na mesma altura, tá, gente? Procurando sempre colocar na mesma altura. Se fosse o botãozinho... Botãozinho também é do charme, gente. Cada um, cada um. Se não, porque às vezes a pessoa não quer... Tem condições de comprar o botãozinho, né? Pode comprar ela russa, assim, também. Só a rosinha conjugada, ó. Formei o botãozinho, não formei? Agora eu vou pegar aquela uma que eu cortei, deu o picozinho todinho. Vou entrar ela aqui. Ó. Puxar ela até em cima, ó. Hum. Agora eu vou passar a colinha só de um lado. E vou fechando ela. Deixa aqui sem cola. Porque a última eu vou encaixar por dentro. Aí vem aqui, vou passando a colinha dos dois lados. E vou sobrepondo um pouquinho, ó. Sobrepõe um pouquinho. Aí vem aqui, do outro lado. Sobrepõe um pouquinho, ó. Uma rosinha um pouquinho diferente, tá, gente? Porque vocês estão acostumados a montar. Vocês veem que dá pra montar de várias formas, né? Lembra que a primeira eu deixei sem cola? Pra última. Pra não ficar uma por cima da outra, né? Fica feio, né? Às vezes o pessoal pensa que não... Ó, encaixei por dentro. Aí vem e dá uma coladinha aqui, né? Se ele tava sem cola. E pronto. Olha como ficou. Se eu quiser fazer a caneta só aqui, eu venho aqui, ó. Ó. Fazer menorzinho, pra se ele der um pouquinho mais barato, né? Mas compensa. Aí, eu acho que como essa tá sem um botãozinho... Deixa eu ver se essa parte tá maior. É que eu vou dar um picozinho também, que eu acho que vai precisar. Por que vai precisar? Porque como ela... Como ela é... Sem um botão, então eu preciso da terceira, dar um cortezinho, ó. A última nem vai precisar. Aí encaixa ela bem certinha, intercalando bem certinha. Essa peta tem que tá no meio dessa. Ó, bem no meio, ó. Bem nos intervalos. Pra não ficar parecendo um abacaxi. Agora eu passo a colinha só embaixo, ó. E com o dedão já vou colando. Olha que prático, gente, ó. Isso que é bom a rosinha conjugada, ó. Um pouquinho mais caro, mas compensa, ó. Gente, vocês podem ganhar tanto dinheiro com a rosinha que vocês não têm noção. Ó. Pode decorar bolo, porta docinho, olha. Olha que graça. Aí venho com a outra. Outra eu cortei? Não, não fiz corte nenhum. Só vou vir direto. Porque não vai precisar, né? Quando chegar lá, eu já vou passando colinha, mas não passa perto da caneta. Porque senão daí você não consegue subir ela, ó. E eu vou subindo essa pétala intercalando a outra, ó. Opa. Tem que ficar bem intercaladinha, ó. Bem intercaladinha mesmo, ó. Pronto. Olha como ela ficou. Vem com a rosa. Vem com a mão. Ó, gente. A pessoa vai usar a rosa? Vai usar muito tempo a rosa? Às vezes você tá no trabalho, o pessoal tem o costume de roubar tuas canetas, né? Então daí quando é a rosa não tem como roubar, porque de longe você vai enxergar ela, né? Não tem? Quando você tá trabalhando, por exemplo, no hospital, você trabalha num escritório. Quando você vê, sumiu tua caneta. E essa aqui não tem como sumir, viu, gente? Porque é uma rosa, né? Principalmente pra homem. O homem não vai pegar a rosa, não. Bom, gente, ó. Agora eu vou precisar somente de uma cepa. Não tem necessidade, gente, de colocar duas, ó. Não tem. Antigamente eu colocava, mas não precisa, ó. Vai ficar até uma encavalada em cima da outra. Não precisa. Só uma só tá bom. Aí eu vou passar a colinha aqui. Olha que prático, gente. Vou deixar ela um pouquinho em pé pra abraçar bem certinho a caneta, ó. Ó. Prontinho, ó. Ó, como ela já mudou. Olha que charme. Bom, agora eu vou colocar essa fita. Eu prefiro colocar essa marrom. Tem a verde também, mas acho que eu vou pôr a marrom. Pra dar um... Fica bem um caulezinho, né? Essa fita floral, igual eu falei nos outros vídeos atrás, ó. Tem marrom, tem rosa. Eu sempre começo um pouquinho pra baixo pra não poder subir, ó. Nunca começa do talinho. Começa sempre um pouquinho pra baixo, sobe e depois começa a descer, ó. Ó, gente. Tem gente que tem tanta dificuldade em montar rosa, gente. Não é difícil, olha. Super prático, fácil. Ó. Fácil de vender. Vou dar uma dica agora pra vocês venderem ela também. Como vocês podem vender, ó. Tem gente que tem dificuldade de vender, né? Mas tem gente que sabe fazer e não sabe vender, né? Eu vou ensinar vocês venderem também. Bom, olha como ficou o talinho. Subi um pouquinho ela. Comecei daqui, subi, desci até embaixo. Depois de baixo eu subi mais um pouquinho. Porque se a pessoa tá usando a caneta, ela vai soltando. Então, pra não soltar, ó, vocês nem aparecem a pontinha. Agora eu vou pegar aqui, essa aqui. Vou pegar uma folha. Só que... Eu quero cobrir essa parte aqui. Vocês podem colocar uma folhinha, pode ser outra folhinha, ó. Vai ficar bonitinha, ó. Aí vem e coloca ela aqui dentro, ó. Ó. Então, eu vou abraçar a rosinha. Primeiro eu vou passar a colinha aqui no meio. Essa aqui é a folha da rosa mesmo, tá? Vocês podem fazer ela de vários tamanhos. É folha universal. Que, por exemplo, se você montar uma rosa. Montar uma rosa e colocar a folha da orquídea, você acabou com a coitada da rosa, né? Nada a ver, né, gente? Pelo amor de Deus, ó. Eu vou colocar ela aqui. Olha, gente, que gracinha. Aí eu vou colocar um... Comprei um lacinho desse. Você pode fazer também. Porque eu não... Achei pronto, achei bonitinho. Vocês podem... Vocês mesmo fazem, ó. Pra dar um charmezinho, ó. O certo é colocar uma pérolazinha, olha que bonitinho. Se tivesse uma pérolazinha pra colocar bem no meio, pode colocar aqui também. Mas eu acho que aqui fica mais bonitinho, ó. Aí vem, passa a colinha aqui. É bom passar cola quente, né? Mas como eu não tenho cola quente agora no momento, vai essa cola. Tem cão, caça com gato, né, ó. Achei ela bem aqui pra dar um charmezinho, ó. Ficar mais bonitinha a rosa, né? Olha, gente, que show, ó. E tem essas embalagens, gente. Que podia dar as mães, ó. Você coloca dentro da embalagem aqui dentro. A como vai valorizar bem mais a caneta, ó. Olha. Você pode fazer, vender ela a 10 reais. A gente vai vender assim que você vende. Mas a 10 você vai vender do mesmo jeito. A gente vai realmente mais, gente, ó. Nossa, ficou bonitinho. Deixa eu ver se eu tenho um lacinho. Vou pegar um lacinho. Aí, vem aqui. Um abraço aqui. Tem aqueles lacinhos prontos também. Ó, pra vocês comprarem aqueles lacinhos. Um lacinho pronto. Isso aqui não ficou muito legal, não. Mas aí, vamos comprar aqueles prontos. Tem tanto que esse lacinho pronto, baratinho, gente, ó. Coloca tudo no lacinho. Coloca até o lacinho de setinho, aquele bem fininho. Também fica bonitinho, ó. Esse não ficou legal. Fica bonito aquele lacinho de setinho bem fininho. Ó. Então, se quiser, é só deixar assim também. Não precisa nem pôr o laço. É até melhor esse lacinho, ó. Já tem um lacinho aqui, né? Não ficou uma dica legal aí? O que vocês acharam? Ó, gente. Prático. Então, esse é o frisador, gente, ó. Esse frisador é da Rosa Mirim Conjugado, gente. Rosa Mirim Conjugado. É, gente, dá um joinha aí se vocês gostaram. Pra quem vocês têm dificuldade de montar, gente. Não tem dificuldade, ó. Super fácil. Maravilhoso. Fiz ele sem um botãozinho. Que dá pra fazer também sem um botãozinho, ó. Pra vocês verem. Depois eu vou estar ensinando pra vocês com um botãozinho também, tá? Obrigado. Fica a dica aí. Gostaria que vocês estivessem compartilhando aí. Dando joinha. Ajudando a levar nosso trabalho pra frente aí, né? Obrigado. Até o próximo vídeo. E aí Obrigado.